Marlos Viana é um cantor e compositor brasileiro que ficou nacionalmente conhecido por sua passagem pela banda de forró eletrônico Sejipana Calcina Preta. Ele eternizou vários sucessos com a sua voz como... Marlos Albert Leca Viana, mais conhecido por Marlos Viana, nasceu em Maceió, Alagoas, em 13 de março de 1980. Desde criança, ele já gostava de música. Com 3 a 4 anos de idade, ele já escrevia suas primeiras composições. Seu estilo musical preferido era o rock. Com o passar do tempo, nos anos 90, a música sertaneja chamou a atenção do garoto. Ele passa a ouvir Leandro e Leonardo, Zezé de Camargo e Luciano, entre outros artistas sertanejos. Além da música, Marlos Viana também tinha o sonho de ser surfista, mas a música falou mais alto no seu coração. Marlos, antes de se tornar cantor, trabalhou de garçom num restaurante em Maceió. Certo dia, o músico que estava tocando no restaurante passou mal. Marlos, que já estava começando a cantar em algumas pequenas bandas, assumiu o vocal e deu um verdadeiro show. Todos ficaram impressionados com seu grande talento e sua bela voz. Marlos não sabia, mas naquele dia havia um empresário no restaurante, que gostou muito de sua apresentação e iria fazer um convite irrecusável. Quando eu estava sendo garçom num restaurante lá em Maceió, quando eu estava na atividade, no trabalho, o cara lá passou mal, o cara que estava tocando. E eu fui lá cantar e tinha um empresário de uma banda sentado olhando. Então tinha tudo para dar certo essa parada. Aí o cara disse, você pode sentar aqui? Eu disse, olha, eu não posso sentar porque eu estou trabalhando e o meu patrão pode me tirar do emprego. Ele disse, olha, o que eu tenho para lhe falar, você não vai trabalhar aqui a partir de amanhã mais. O cara falou para mim, pode sentar, eu estou te falando, pode sentar. Tu confiou? Aí eu olhei para o meu gerente, eu lembro que eu sentei, cara, se eu voltou para fora, eu quero ver o que esse cara vai falar. Aí ele disse o que ele iria me pagar, o que é que eu iria fazer, cara. Então assim, era uma diferença absurda de quanto eu ganhava como garçom lá e quanto eu ia ganhar como cantor de banda e tal. E aí realmente aconteceu como ele falou. Eu no mesmo dia, eu pedi para sair e tal e não voltei mais. Já incorporou a banda já. De lá eu já fui embora para a banda de forro. Caraca, loucura, né? Já chamando a atenção com seu grande talento musical, ele recebe o convite por telefone do próprio empresário da banda Calcinha Preta para fazer parte da banda. Quando eu recebi o convite, eu achei que era trote, porque ligou uma moça para mim da banda, que era a Carla Lins, na época. Disse, olha Marlos, o Gilto, que era empresário da época, quer falar com você. Só que eu achava que era trote, cara. E aí eu desliguei o telefone na cara dela. E aí quando ligou, ligou o Gilto. Não, eu sou o Gilto, empresário do Calcinha Preta, eu quero conversar com você e tal. E eu quero que você venha conversar comigo aqui em Aracaju. Já estava em Maceió, passando uma folga. E aí eu fui, cara. A partir daí, Marlos Viana fez muito sucesso e escreveu seu nome no forró romântico. Com a banda Calcinha Preta, ele se apresentou em vários países, como Portugal, Espanha, Suíça, Itália, França, Holanda, Estados Unidos, Canadá, entre outros. Na Calcinha Preta, gravou cerca de 15 CDs e 3 DVDs, entre os anos de 2004 a 2016. Porém, se desligou-se da banda em fevereiro de 2016 para seguir em carreira solo. Marlos já cantou nas bandas Cintura Fina, Cana com Limão, Mulheres Perdidas e GDO do Forró. Mas foi mesmo na banda Calcinha Preta que ele ficou nacionalmente conhecido. Marlos Viana foi casado com a cantora Paulina Abelha durante 10 anos. O casal formalizou a relação em 2005 e caminharam lado a lado tanto na vida pessoal quanto na carreira musical. Nos palcos, Paulina e Marlos faziam duetos de músicas de amor. Duetos esses que têm viralizado nas redes sociais entre fãs do Calcinha Preta. Em uma apresentação, o casal subiu no palco após uma briga. Ao cantar a música, liga pra mim. A emoção dos dois era visível. Todos sabem que eu te amo Dê uma chance ao nosso amor Oh, vem Todos sabem que eu te amo Só você e mais ninguém O casal se separou em 2015. Paulina Abelha faleceu no dia 23 de fevereiro de 2020. Guai, seu app de vídeos curtos.